A CIDADE NO BRASIL Penso que foi um jogo difícil. Jogámos já várias vezes contra a França. Os jogos são sempre equilibrados e são pequenos pormenores que uma equipa consegue vencer a outra. Acho que achei um jogo muito difícil, mas conseguimos alcançar o objetivo que era ganhar o jogo. Vamos tentar ganhar. Nós estamos habituados a jogar para as medalhas, para o pódio. Podemos ficar em qualquer um dos três lugares. Claro que vamos tentar o primeiro. Aqui na Austrália até agora estou a gostar. Já jogámos duas vezes. O nosso objetivo é chegar a final e tentar ganhar aqui na Austrália. Agora a CIDADE NO BRASIL Penso que tem que ser uma boa experiência, apesar de ainda ter começado há pouco tempo. Não só estamos no segundo jogo, mas penso que sim, que está a ser bom. Sim, a nossa equipa temos uma ambição, que é chegar ao máximo máximo possível. E todos os atletas estão confiantes para chegar à final. E o objetivo é ganhar mesmo os jogos todos. Eu acho que é uma boa vitória. A CIDADE NO BRASIL